Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, move la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reino vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi سolá o reino vem a meu lado, vai ficar parado? O reino vem a meu lado, caí no matando, vai ficar parado O reino vem, o reino vem a meu lado, e não vai ficar parado? O reino vem ao reino dlx, amor jaquei o suكن mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.